Todas as ruas enfeitadas para o casamento Aqui é Regent Street, onde vai passar a comitiva Ela tá linda, com todas as bandeiras da Inglaterra Mostrando a British Way of Life Super cool, super cool Aqui as lojas mais chiques estão aqui Localizadas aqui na Regent Street Vocês podem ver Tô na frente da Zara, que é minha boca aqui É no Brasil, mete a faca, aqui não é nada Zara, né, em espanhol É isso aí, até mais